Alô Zena Fênix, tamo junto! Fui vagabundo nesse nível Pra tá sofrendo assim não faz sentido Eu tô numa sequência de gente que não presta É só não valer nada que minha cama se interessa De toda boca que minha boca se envolveu São tudo tranqueira igual ou pior que eu Eu tô numa sequência de gente que não presta É só não valer nada que minha cama se interessa De toda boca que minha boca se envolveu São tudo tranqueira igual ou pior que eu Se olhar pro lado não acho uma boca que vale um centavo Pra dez beijo dado é certeza onze tá errado Será que a vida tá me dando troco? Por que minhas mancada tô pagando em dobro? Eu não fui vagabundo nesse nível Pra tá sofrendo assim não faz sentido Eu tô numa sequência de gente que não presta É só não valer nada que minha cama se interessa De toda boca que minha boca se envolveu São tudo tranqueira igual ou pior que eu Eu tô numa sequência de gente que não presta É só não valer nada que minha cama se interessa De toda boca que minha boca se envolveu São tudo tranqueira igual ou pior que eu Eu tô numa sequência de gente que não presta É só não valer nada que minha cama se interessa E toda boca que minha boca se envolveu São tudo tranqueira igual ou pior que eu São tudo tranqueira igual ou pior que eu